Como é bom viver ao lado de Jesus Como é bom andar como Ele tem e ser Viva Cristo é minha vida Venha ser minha saída Dos perigos que me atacam sem parar Jesus Cristo é Consolo e paz És meu guia E a alegria sempre traz Jesus Cristo é Meu tudo e fim Minha força na fraqueza És pra mim Minha força na fraqueza És pra mim Como é bom ter a certeza Que Jesus Dos amigos é o amigo mais fiel Ele não me desampara no momento mais cruel Ele dá certeza de morar no céu Jesus Cristo é Jesus Cristo é Consolo e paz És meu guia E a alegria sempre traz Jesus Cristo é Meu tudo e fim Meu tudo e fim Minha força na fraqueza És pra mim Jesus Cristo é Minha força na fraqueza És pra mim Minha força na fraqueza És pra mim Minha força na fraqueza